Fala galera ligada no nosso canal, o Santos anunciou o seu quarto reforço para a temporada 2021 Galerinha, não deixa de se inscrever no canal, é muito importante, se inscreva no canal Ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo no nosso canal E se você quiser tornar-se membro, tem duas categorias A Gol de Bicicleta, que tem mojos exclusivos, prioridade na pergunta das lives E na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo O detalhe é o seguinte, o Santos anunciou no final desta sexta-feira a contratação do meia Vinícius Zanocelo Ele tem apenas 20 anos, apresentações nas categorias de base da seleção brasileira Foi negociado no final do ano passado com a Ferroviária de Araraquara e chega por empréstimo por dois anos com o Santos Ele fica até o meados de 2023 Zanocelo, eu acompanhei alguns jogos principalmente pela Macaca, jogava mais ou menos com uma espécie de segundo volante Não era coordenador de jogadas, apesar de ter qualidade para isso É uma aposta que a direção do Santos está fazendo para a sequência da temporada de 2021 Ele se junta a outros três reforços O Moraes, lateral esquerdo que ainda não estreou E o Bosa, zagueiro central, ambos vindos do Mirassol Apesar do Moraes pertencer ao Atlético Goianiense, vai ficar na reserva do Felipe Jônota pelo menos por enquanto Enquanto que o Bosa vai disputar a posição na zaga central com o Luiz Felipe e o jogador Kaique E o terceiro reforço foi o Marcos Guilherme Meia atacante que estava defendendo o Internacional, já passou pelo São Paulo, Atlético Paranaense, Mundo Árabe E atuou nos dois últimos jogos do Santos, tanto na derrota na Bahia, no início do Campeonato Brasileiro Como na vitória diante do Cianorte no meio de semana pela Copa do Brasil Portanto, Zanocelo, 20 anos, meia que joga de segundo volante, também de coordenador de jogadas É o quarto reforço do Santos para a temporada de 2021 Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho E também torne-se membro, se for na categoria Gol de Ouro, participa de um grupo de WhatsApp comigo Hashtag pronto falei, valeu